Bom dia, pra quem não dormiu ainda, desde ontem, show de ontem. Meu Deus, que filtro é esse com esse zói claro, Jesus, tira esse zói daqui. Olha, olha essa luzinha aqui pra não ver vocês, pera aí. Ai, vou ver uma pessoa que chora todo dia com saudade de mim, Rodrigo Brava. Aparece ele, volta, volta. Tô chegando, bebê. Eita. E esse mês não viaja de novo, é esse mês? Mês que vem. Mês que vem. Vou pro aniversário do André Guimarães. Daí ia amalançar tudo esse aniversário, muito mais. Dessa vez eu tô levando uma mala. Mas essa mala tem aço e tem a rodinha aqui. Ela desliza. Todo mundo pronto aqui, ó. Já a família toda pra embarcar. Hello! Um pedido hoje, faça um pedido. Qual pedido você queria? Profissional. Não, namorar todo dia já tem. Profissional. É verdade. O que você gostaria? Ai, 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 ai. Aqui, amor. Aqui, com o abração da ela. De todo mundo? Ali o meu. Qual é uma coisa específica? Eu quero isso. Eu quero o Grammy Latino esse ano. Grammy? Tá. Mais uma. Se pudesse pedir uma coisa agora, pra hoje. Pra hoje? Na carreira? Ah, ainda sei. Não vem, acabou. Nada, nada? Não é possível. Eu não vou dizer pra ela que a música dela tá no top 5, não. Perdeu até o A, ó. Eu fui fazer uma surpresa pra ela, mas ela que me fez uma. Ela viu o primeiro que eu. Dois tristes, ó. Top 5 Brasil. Agora, adeus. Mais um tijolo. Mais um dia. E devagarzinho, crescendo. Até chegar a top 1, se Deus quiser.